Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta casa que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, à esquerda a porta de entrada, lá na frente a garagem. Aqui é um lavabo, a casa está bem conservada. Vamos subir para conhecer os quartos e os banheiros. Piso aqui em madeira, quarto da suíte, a vista para a rua, que a gente vê o telhado da garagem. O armário que ocupa toda a parede e essas duas últimas portas, elas dão acesso ao banheiro. Esta área aqui do avatório, com o armário embutido. Aqui é a porta de abrir, de vidro. A gente tem acesso aqui à banheira. E a área do box, onde tem o chuveiro. Aqui, o segundo quarto. Também com o armário até o teto, aqui ocupando duas paredes, tem uma mesa para estudo. O terceiro quarto, também com espaço aqui para a home office. E aqui ao lado, o banheiro que dá suporte a estes dois quartos. Agora vamos descer. Aqui é a direita sala para onde começamos, a frente é o lavabo. E aqui à esquerda, vamos conhecer a cozinha. Tem espaço aqui para a mesa. Tudo bem planejado. E ela tem uma porta, que dá acesso ao corredor lateral. Aqui é descoberto. É um jardim. E aqui a área da churrasqueira. Onde tem a área de serviço. Tem um quarto aqui. E do outro lado, o banheiro. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.